Está preparada para a estreia na Bezinha. O time vem treinando também no Complexo Champanhar, com a sua estrutura do campo, que fica ali aos fundos do complexo, vem já praticamente na região central da cidade. Então, a Prefeitura de Franca, em parceria também com o time da Veterana, proporcionando aí também essa estrutura, para que os jogadores possam entrar em forma, possam ter todos os trabalhos realizados da maneira que precisam, para se colocarem em dia treinados, fortificados, com o condicionamento físico conquistado para estrear na Bezinha, né Samuel? Pois é, a gente vê também uma união de esforços e um planejamento muito bacana que vem sendo feito pela Francana e torcemos para que tudo isso se encaixe na hora que entrar nas quatro linhas aí no gramado e brilhar a equipe da Veterana.